E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e hoje galera, hoje é dia de vlog meu amigo, isso mesmo, hoje é dia de vlog Esse dia eu postei um vlog aí no canal, vocês curtiram bastante, então eu tô trazendo de novo É, galera, acabei de acordar, fui ali, já busquei o pão, ó, pãozinho é de lei né rapaziada Acordou, buscou um pãozinho, comeu, é muito bom, é... E depois eu comei o pão, a gente vai sair pra ir ali comprar uma tinta É, pra gente fazer trollagem, a gente vai fazendo trollagem É, aquela tinta de cabelo, aquela tinta que sai né É, porque a gente tem que fazer trollagem, mas não pode danificar, é... Os bens materiais das pessoas também né galera, tem que ter essa consciência Então, vou pegar uma tinta lá de cabelo, pra gente tá trollando alguém aí Provavelmente esse vídeo vai sair e a trollagem já vai ter acontecido né Porque senão a pessoa fica meio que esperta né Então, a gente vai lá comprar essa tinta e depois eu vou ter que cortar meu cabelo Porque meu cabelo tá feio, tô usando boné, mas meu cabelo tá feio Mas é isso aí galera, vou comer o pão ali e já já que eu volto com vocês Voltamos rapaziada, ó É, você tá na mosquinha aqui ó Mano, aqui tem buraco filho, olha aí, olha essas ruas Você tá doido meu irmão Tamanho da lambada, tudo bem que ela é suspensão a ar né galera E hoje tá bonita hein, olha aí E galera, tamo indo ali comprar essa tinta né, pra gente fazer essa mega trollagem E é isso aí galera, vamos lá comprar, chegando lá Vou mostrar pra vocês as cores que tem Vamos escolher uma cor legal lá pra gente fazer essa trollagem né Eu sei que vocês gostam filho, sei que vocês gostam de rolo, gostam de trollagem aí De vez em quando, então vou tentar fazer algumas trollagens aí de vez em quando pra vocês É, vamos fechar o vidro aqui Que sabe, ele tá um barulho filho, o escapamento dela Daqui um dia eu vou colocar a porca de novo E eu vou mostrar pra vocês como que faz pra colocar a porca lá e tal Então, pra quem tem a dúvida aí sobre a porca de escapamento da Salveiro É, é muito fácil colocar, muito fácil tirar Então, vamos lá né galera Bora moleca Ó, passar ali perto daquele povo ali Vamos baixar as pensão, vamos ver o que eles vai achar Não sei se pegou a reação da galera ali, mas mano, o pessoal olhou hein Esse velhinho ali fica louco Chegou Bom galera, passei aqui pra pegar um negócio ali Mas não tinha chegado E vou mostrar a Salveiro aqui pra vocês Como que tá a fim Aí Cê é louco hein Olha como é que tá a Salveiro meu amigo Parece que ela relou até no chão aqui ó Não sei se vai dar pra vocês verem Olha lá Véi Relou até no chão Mas é isso aí né galera Vamos Vamos lá Vamos ali agora Ó, deixei até ligado aqui o bagunzinho Então Vamos chegar ali né galera Pra gente comprar essa tinta Tomara que esteja aberto lá né Então Bora Rapaziada, vou baixar aqui ó Pra vocês verem Ó, vai pegar ó Pegou no chão Ó, vou andar um pouquinho Tô pegando ali A chapa né Que tem na frente ó Vixe Rapaziada Ela é toda original Não tem tipo Nada de De cortado Nada cortado nela E tem lugar que ela pega Fih Tem Porque tem lugar que é Tipo a rua é meio que ondulada assim E se você baixar A frente pega mesmo Vamos Ali né Vixe Aqui não vira mais Mano Agora ficou ruim isso aqui hein Virar isso aqui já ia sair lá Onde a gente tem que ir Pegou um pouquinho Olha essa moto Cê tá doido Tem uns caras aqui que é diferenciado O Neira Levantar né Porque senão vai ficar relando aqui nas lombadas Cabe com o carro Aqui também não pode virar mais Nós já saímos lá Então Vamos ter que vir aqui E fazer a rotatória Fih Já a rotatória Rely Agora nós chega Aqui ó Ravena Vamos ver se nós Nós achamos O que nós quer ali né Última vez que eu trolei Eu peguei aqui Então vamos ver se tem mais Tomara que tem né Vixe Vou ter que levantar mais Essa velha aqui Senão vai Pegar Vamos baixar E ali já ficou em choque Pensa O povo pensa né Que loucura Esses jovens não param né galera Esses jovens não param Então vou ali ver se tem a tinta Vamos lá E aí galera O que nós achamos aqui Tem prata Amarelo Rosa Meu amigo Tem rosa Tem até branco Ah branco não tem graça né Tem Galera eu vou escolher aqui Qual que eu vou comprar E depois eu mostro Para vocês Bom galera Já saímos de lá E véi Comprei uma tinta ali Top Vou mostrar aqui Para vocês A cor que é Só passando Esse Essa baletinha aqui Ó Tá aqui Vou parar ali Vou mostrar para vocês Pera aí Parar aqui A sombra Ó Tirar aqui Ô Socolinha Aí ó Comprei esse aqui Que é fluorescente É um verde Amarelo Sei lá E esse rosa Meu amigo É Vai ficar top Essa trollagem Vai ficar top Nós tá na maldade hoje Nós tá na maldade Mas lembrando galera Que essa tinta aqui sai Então Se eu for pintar alguma coisa É só jogar água Que vai sair É até Não recomendo galera Não recomendo para ninguém Porque talvez pode Você pode tentar fazer uma trollagem aí E talvez pode manchar alguma coisa Então não recomendo Mas Eu sempre fiz E nunca teve problema né Mas tem que ficar meio esperto galera Tem que ficar esperto E Véi Agora eu vou ali Para cortar esse cabelão Fih Olha o tamanho do cabelo moleque Deixa eu pôr aqui Que se não vocês vão até assustar Deixa eu pôr isso aqui Véi Meu cabelo cresce muito rápido Não sei se o cabelo cresce rápido Mas o meu Fih Eu corto hoje Passa uma semana Já tá gigante de novo Véi Cabeladeiro Acho que ganha uns mil reais meu Por mês Tô zoando Mas velho É Para aqui nessa sombra aqui Porque o sol tá quente É desse jeito Fih Você acaba de cortar Passa uns dias Já tá gigante de novo Então Vamos lá no cabeleireiro Eu comprei esse ano Vão falar que eu tô rudinho Vão falar que eu tô rubando Véi Essa música aqui É muito top Um inscrito do canal aí Que falou pra mim dela Ó Top demais essa música E olha o tamanho dessa lombada Será que ela vai passar? Mano Pegou um pouquinho hein Tá sem ar ali no compreensor Vou ligar o compreensor aqui Porque senão a gente vai ficar sem ar né Ó Faz até um barulhinho Ó galera Faz um barulhinho aqui dentro Mas Nada demais né Dá pra aguentar É Porque lá atrás não tem como pôr né É cheio de som E não tem como a gente pôr o compreensor lá atrás Então Vou esperar encher aqui Porque senão vai ficar chato o barulhinho pra vocês Véi Dá um cheiro tem hora Nossa mano Isso aqui ficou ruim demais ó Eles arrumam aqui Mas tem tipo uma Uma lambadinha aqui na subida Mano E o difusor já coloquei da Sábia G6 Tem um vídeo aí no canal Que a gente colocou eles Véi Ficou muito top hein Gostei bastante E a saída do ar Tipo Do ar-condicionado Véi Sai muito mais ar Do que o outro Ficou muito top hein É galera Passei ali pra cortar o cabelo Mas deu ruim Deu ruim Deu ruim Vamos ficar cabeludão assim Meu amigo Eu não tô nem aí Boneco segura nós Boneco segura Que vai ter que usar ele esse dia aí Porque Véi Devido a essa pandemia Algumas coisas estão fechadas Não pode abrir Eu vi falar que a cabeleireira Não pode abrir Então Mas eu fui atrás Fui atrás Vi se tava aberto Mas Realmente tá tudo fechado Não tá aberto Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vlog Se vocês curtiu Já vai deixando aí Muito like Deixa aí nos comentários É Se vocês gostou Deixa aí nos comentários Que eu tô fazendo mais tipos de vídeo Igual esse daqui Vlog É Eu curto muito fazer esse tipo de vídeo Gosto de gravar pra vocês Muito Então Véi Toda vez que eu vou gravar É Vamos dizer que É Sei lá Fico feliz e tal Pra gravar aqui pra vocês Porque eu gosto de gravar Né É uma coisa que eu gosto E é isso aí galera Então Deixa muito seu like Deixa aí no comentário Se vocês gostou do vídeo E A trollagem vai vir Galera A trollagem vai vir Quando sair esse vídeo Vocês podem ter certeza Que eu já peguei uma vítima aí Já trollamos Então É isso aí galera Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho de notificação Pra não perder Nem o vídeo E me segue lá no Instagram também Vai tá aí na descrição do vídeo Então é isso aí galera Tamo junto É nóis E Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau